Galera, se você quiser comprar Minecraft original, é um site muito confiável e muito barato. Recomendo comprar aqui na Blastcraft, que é minha loja. Cara, a loja agora tá de design novo, tá com muitas novidades. Como esse chat online, que ele é muito legalzinho. Tem aqui a aba parcerias pra quem quiser ser parceiro da loja. Além de ter uma forma diferente de pesquisar suas perguntas de frequência, porque você pode pesquisar aqui as suas mais perguntas e vai aparecer a resposta na hora pra você. Fora que vai ter o ganhar Minecraft logo logo que tá sendo pronto. Ele ainda não tá funcionando, mas logo logo vai estar ativo. Então não perde tempo, cara. Compre o seu Minecraft original ou sua capa da off aqui, porque o site é muito confiável. Você recebe seu produto na mesma hora que seu pagamento é confirmado. Então não perde tempo. É isso, bora pro vídeo. Não, pode ir em qualquer canto. Achei, achei. Vai pra um cacuto lá, ó. Nossa, tá vendo uma negada aqui, véi. Engara interno. Vou tá pegando o cabinho aqui. Eu sei que não vai dar porque tem muita gente. Nossa, tem muita, muita gente. Você tá me vendo? Eu já já te encontro, é só tu me passar as coisas. Mano, eu vou fazer dois packs de sopa. Não sei pra quem, mas eu vou deixar aqui, do ladinho. Tamo aqui, tamo aqui. Valeu. Eita, tem que pegar uma madeira aí. Pode ficar. Nossa, vou dobrar essas madeiras aqui, véi. Tem muita. Tá, eu fiquei com isso aqui, agora eu vou entrar. Pronto. Já tô de boa, e tu? Tô chegando, tô chegando. Tem dois caras aqui, reflete. Vem cá. Não sei, cadê tu? Ah, eu tô focando o cara nem aqui, mano. Eu vou tentar. Tamo, tamo. É o Blask? É. Bag and Power. Bag and Power. Tem dois. Tem dois, tem dois aqui. Ah, eles tão tretando. Peraí, eu vou te achar. Onde você tá, véi? Achei, achei, achei. Boa, boa. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, gladiator. Que merda. Eu puxei o gladiator. Confio. Eu não. Calma aí. É só tanto. Tô aqui, eu tô aqui. Eu começo a bugar, viu? Eu tava indo bem. Vai. Vai. Cuidado. Boi. Nossa, viajei. Kim, cadê esse cara? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde? Ah, é no Uber, é no Uber, é no Uber. Ah, coitado, velho. Cadê, cadê, cadê? Tô tretando por aqui. Ai, é não, é não, é no Uber, é no Uber não, é no Uber. Tô chegando, aguenta aí. Ah, aqui, ó. Boa, colei. Que? Eu tô bugado. Ele tá em Lorde, ele tá em Lorde. Matei. Matou, GG. Primeiro aqui, ó. Ah, mano. Ah, não, é não. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, cara. Tá aqui. Nossa, eu te, eu te mato, eu te mato. Largou. Largou mesmo. Ufa. Aí, boa, boa, boa. Aí, tem cara aqui. Ah, gladiator. Não, vai me puxar. Não, não. Não, é gladiator, é ultimate. Esse é gladiator, esse é gladiator, esse é gladiator. Ah, então corre, corre. Dois contra mim. Matei um. Boa, garoto. Boa. Puxou você no gladiator? Puxou, mas vou tentar matar. Tem outro aqui, ó. Puxo. Usaram um ultimate aqui, aí a gente... Puxo. Puxou, mas vou tentar matar. Morri, não deu. Fiquei sem sopa. Vai, confio. Tô sem sopa, tô acabando. Acabou minha sopa. Acabou minha sopa. Peraí, vou tentar com o cara que tá craftando aqui. Legal de jeito, vai me puxar se pá. Puxou. Ele quer print. O que é que ele fez? Nada. Ele só joga bem. Aqui. Ao contrário de mim. Peraí que eu tô chegando ali. Tentar, porque tem cara aqui comigo. Então, não garanto nada. E aí? Logo assim, eu morri se pá. Tô tretando aqui Morri, morri Sou muito ruim, velho